E aí a senhora está bem vamos para casa vamos para casa deixa eu aqui na rua deixa eu aqui na rua com meu corote na cerveja já bebeu muito já não eu vou comprar mais eu vou comprar mais ó ó E aí e já bebeu muito é sério vou passar vergonha aí vamos Claudinha eu não vou embora eu vou ficar aqui até o meu corote acabar eu falei para você E aí E aí